Olá pessoal, tudo bom? Gente, eu já fiz um vídeo parecido com esse aqui há um tempo atrás e aí algumas pessoas estavam falando assim, Léo, mas você demorou muito para falar, você não explicou direitinho, não falou o que a gente queria saber sobre as características para poder conseguir identificar se é chique ou não. Então calma que eu já sei que vocês querem saber agora, então vou falar nesse vídeo, mas antes pessoal, já gostou aí do tema, então vai aqui e clica no curtir, que isso é muito importante para divulgar o vídeo, e se inscreva aqui no canal, se você não for inscrito, se inscreva agora. Bom pessoal, da última vez eu entendi que vocês queriam saber alguns detalhes para saber se é um shih tzu de raça pura ou não, então a gente vai falar aqui algumas características que vão ajudar. Vou colocar ele aqui em cima do mármore aqui, da mesa, para a gente poder explicar direitinho. Olha, em relação ao rabinho, o shih tzu, quando você colocar ele no chão e ele estiver bem à vontade, ele tem que estar, pessoal, com o rabinho, assim ó, em formato de anzol, tá? Ou vai estar bem baixozinho assim, ó, bem arqueadozinho assim, como se fosse igual eu estou colocando aqui meu dedo, né? Ou pode estar até um pouquinho mais levantado assim, porque filhote às vezes ainda vai envergando, ó, como o dele. É porque agora ele está com medo. Se ele estivesse mais à vontade, vocês iam ver que fica assim. Não pode ficar com o rabinho assim para baixo, a não ser quando o animal está com medo que ele coloque a cauda para baixo, tá? Mas não pode ter o rabo caído. E em relação à cabeça, a cabeça do shih tzu, né, do shih tzu, eles são bracocefálicos. Isso é uma nomenclatura para a estrutura do crânio. Então o crânio é mais arredondado, tá? Se você colocar a mão assim, ó, o dedinho assim em cima, você vai ver que ele é tanto redondo assim na lateral quanto no comprimento. É como se fosse mesmo o topo assim de uma bola, tá? Não pode ter aquele crânio que você passa a mão e ele está comprido. Eu vou ver se eu vou colocando fotos para vocês aí do lado, para vocês identificarem. O crânio de um shih tzu, né, com a cabecinha raspada, para vocês terem uma ideia, e de outra raça, ou até mesmo de um lhasa ápice, que às vezes as pessoas confundem muito. Então do shih tzu tem que ter essa cabecinha mais redondinha quando você pega aqui, tá? Em relação ao crânio. Vamos falar um pouco da pelagem. A pelagem, pessoal, se você pegar um filhote com 50, 60 dias, como é o caso desse aqui, que nem completou 60 ainda, ele já tem que ter muito pelo. Ó, vou levar para perto, ó, para vocês verem. Ó como é que o meu dedo, ele até chega a se esconder dentro da pelagem. Então tem mais de um dedo de altura já, ó. Ó, uma pelagem grande. Então essa pelagem, ela tem que ser farta e ela tem que ser compridinha, tá? Em toda a região, até na patinha, a pata tem que estar com pelo. O shih tzu cresce muito pelo em vários lugares. Então na pata tem que estar cheinha. Falei, eu comprei um, mas as patas estão sequinhas, não tem muito pelo. Será que vai crescer? Porque o rapaz falou que é porque ele é muito novinho. Não, então deixe para pegar o filhote com 50, 60 dias, que aí você vai poder comparar com esse aqui do vídeo, que eu estou te mostrando. Porque esse aqui ainda vai fazer 60 dias daqui a 5 dias, né? Ele tem 55 dias e olha quanto pelo ele tem, tá? Então, em relação ao pelo também, além de ser grande já assim, ó, para um filhote, já está cheio, tem que ter uma pelagem lisa. Se você for analisar um fiozinho dele, você vai ver que não é totalmente liso quanto o cabelo humano. Mas é assim, meio crespinho, mas não pode ter cachos. Não pode ter andulações, tá? Tem que ser mais ou menos assim. Alguns shih tzu têm uma pelagem com mais, como se fosse mais ursinho, assim, com mais subpelo, com mais lã. E outros com menos. Os que têm até com menos, parece que ficam até os fios maiores, tá? Mas é importante ter muito pelo. Sobre a coloração, existem aí os bicolores, né? Tricolo. Existem os sólidos, né? Que todo preto, todo chocolate, mas não tem todo branco. Tá? Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Às vezes vocês veem um bem clarinho com algumas nuances aqui, assim, creme, né? Ou da cor, assim, tipo areia. Isso pode, né? Porque é como se tivesse aqui diluído. Ou então algum gene recessivo com a trufinha. Marrom, com os olhinhos claros. Pode, se tiver um gene recessivo com a linhagem de chocolate. Aí existe também. Nesse dessas cores, marronzinho com branco, caramelo com branco, dourado com branco, preto com branco, vocês vão encontrar a trufinha, assim, ó, que é o nariz. Preta, tá vendo? E os olhinhos também mais escuros, ó. Não sei se vai dar pra ver aí. Os olhinhos mais escuros e a trufinha preta. De preferência, já assim, até pigmentada, que fica mais bonito. Os animais que estão com a trufa ainda, que não pigmentaram, estão com manchinha, a maioria deles é porque está muito novo. Então as pessoas estão buscando filhotes muito novos, estão adquirindo filhotes muito novos. E algumas pessoas vendem muito novinho pra enganar tamanho. Porque Shih Tzu pode tanto na fase adulta pesar, assim, 3,5, 4 quilos, como pode chegar a 7,5, 8 quilos. O Shih Tzu é um cão de porte pequeno. Não é um cão miniatura. Não existe mini, micro, toy, número 1, número 0. Não existe essa nomenclatura pra Shih Tzu. Às vezes, numa ninhada, você tem filhotes menores e outros maiores. Às vezes, é filho de um pai pequeno. Aí ele ainda ficou menor do que os pais, ele vai ficar bem miudinho. Mas isso são exceções que fogem a regra. Não compre achando, ah, eu quero 0. Tem gente que liga pra cá, eu quero micro. Ah, você tem o toy. Isso não existe pra Shih Tzu. Cuidado que as pessoas estão vendendo muito pequenininho pra enganar. E aí você vai perceber outra coisa. A dentição. Shih Tzu demora mesmo a dentição. Tem filhotes de outras raças que quando tem 30 dias, já tem muito dente na arcada dentária deles. Dente de leite, é lógico. Mas já tem muitos. Shih Tzu não. Shih Tzu demora mesmo. Mas com essa idade aqui, já tem que ter pelo menos os caninos apontando. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá vendo? Umas pontinhas brancas dos caninos. E já estão vindo outros também. Deixa eu tentar mostrar. Olha lá. As pontinhas. Então já tem que ter. Shih Tzu com a gingiva totalmente sem dente é porque ele é novinho demais. Aí as pessoas vendem assim pra poder enganar o tamanho. Então a gente já falou do rabinho. Já falou da pelagem e coloração. Já falamos da cabeça. Deixa eu falar a distância do focinho. Olhando de lado assim, eles quase não tem focinho. Os Shih Tzu, eles podem ter, quando eles chegam a fase adulta, eles podem ter até 2,5 centímetros. Dessa distância entre os olhos, o estope, até a ponta do nariz. 2,5 centímetros. É o máximo permitido pela raça. Então tem Shih Tzu que tem mesmo um tamanhozinho assim, ó. Que a gente chega a colocar quase dois dedos. Apoiado em cima, assim. E tem Shih Tzu que não tem quase nada. Que são bem extremadinhos, bem sem focinho mesmo. Aí isso varia. Às vezes, puxa alguém da família, fica um pouquinho mais longo, um pouquinho mais curto. Mas não pode ter com focinho muito grande. Principalmente filhote. Quando vocês estiverem comprando filhote, filhote vai ter ainda uma impressão de ter um focinho menor ainda. Então comprar um filhote, que vocês já percebam que já é meio bicudinho, pode ser que chegue na fase adulta e ele fique mais bicudinho ainda. O focinho fique mais comprido ainda. Então tem que tomar cuidado. Outra coisa. A sombrinha, que é esse espaço aqui, ó. Em volta do narizinho, né. Aqui mesmo do focinho. Tem que estar bem peludinho, pessoal. Olha, tem que ter pelo aqui. Né, tá vendo? Como ele tem um... Literalmente parece uma sombrinha. Então, tem pessoas que compram e aqui não tem pelo direito. Não pode, tá? Então não tem... Às vezes tem alguma misturinha, às vezes não tem uma boa linhagem. Não pode. Então tem que prestar atenção nisso. Tá bom? Vocês podem até colocar assim um dedinho em cima do nariz, ó. Olha, esse aqui se eu colocar, ó. Parece que cabe só um meu dedo. E muito mal, né. Tá bom? Então preste atenção nisso. Lógico, tem que procurar um canil com referência, né. Cheque com alguém que já comprou. Todas aquelas medidas. E tudo aquilo, pessoal. De vir com primeira dose de vacina, vermifugado, pedigree. Tudo isso é obrigatório, tá? Não é opcional, não. Tá bom? Então, checou tudo isso. Pronto. Vai fazer uma boa compra. Outra coisa também que eu queria falar com vocês. É assim. Às vezes você fala, Léo. Como uma cliente me falou hoje. Léo, eu comprei de uma pessoa que eu vi o casal, o macho e a fêmea lá, que ela cria em casa mesmo. E eles eram Shih Tzu, eram bonitinhos. E o filhote nasceu muito diferente. Parece que o filhote tem uma mistura. É porque talvez o casal dela tem um genótipo de Shih Tzu. Parece com Shih Tzu, né. Mas carrega dentro dele, aliás, tem um fenótipo parecido com Shih Tzu. A aparência dele, física, é parecida com Shih Tzu. Mas carrega no genótipo alguma característica de uma outra raça, né. Às vezes sofreu alguma misturinha em algum parente. Então tem que prestar atenção com isso. O melhor mesmo é comprar em canil, que aí a compra vai ser mais segura. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Tá aí um exemplar bonitão que eu separei pra mostrar pra vocês. Esse é um menino, tá? E se inscreva no canal, por favor. Aqui tem várias dicas, então eu tenho que ajudar também. Eu ajudei você com esse vídeo, então me ajuda aí a se inscrever, né. É gratuito. E clica no gostei, tá bom? Pra ajudar. Beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!